Para quem gosta da história do Rio Grande do Norte, principalmente com relação à guerra contra a dominação holandesa, esse livro foi escrito pelo Major Sávio Diomedes. Ele é historiador e conta detalhes sobre um personagem que é tido como vilão. Mas de acordo com a pesquisa do historiador, a realidade não é bem essa. Para quem não conhece, Jacó Rabi é um dos personagens mais controversos da nossa história. Todo ano, no dia 3 de outubro, é comemorado os mártires de Cunhaú e Uruaçu. E segundo a nossa historiografia tradicional, Jacó Rabi teria sido aquele responsável por liderar os índios nesse massacre. E aí, ao nos debruçarmos sobre a história desse obscuro personagem, nós começamos a ver que talvez as informações que se tinha até então de Rabi não fossem bem verdadeiras. E talvez ele não fosse realmente o responsável por esses massacres. Então, nós tentamos, através desta obra, absorver o Rabi, usando, logicamente, os documentos escritos, as fontes, os livros, os diários da época, e perceber que sua participação nos massacres não tenha sido exatamente como descrito na nossa história. Do mesmo jeito, a história de que ele teria sido um judeu, alemão, também nós não encontramos amparo nisso. Mas não deixa de ser uma história muito interessante, a história de, imagina, um alemão do condado de Valdeck, que teria vindo ao Brasil na comitiva do, ninguém mais, ninguém menos do que o conde Maurício de Nassau. E aqui ele teria atuado como língua, ou seja, intérprete, entre os holandeses e os povos indígenas, principalmente os tapuias da nação Trarairu, do cacique Janduí. Então, ele vai viver quatro anos entre os tapuias, que eram considerados os índios mais bárbaros, mais selvagens do sertão. E ele chegou a ser tão amado pelos índios que o próprio cacique Janduí diz que amava Jacó Rabi mais do que cem outros da nação dele, mais do que cem outros holandeses. E ele teria sofrido um processo de identificação cultural com os índios que ele viveu, ao ponto de também ele casar com uma índia, uma índia tupi, chamado Domingas, e viver ali onde hoje seria Messegana, na região de Estremóis. Então, vejam, um alemão vem ao Brasil, se torna aliado da tribo mais bárbara, vai funcionar como intérprete tentando captar esses índios para o lado holandês naquela guerra que vai ficar conhecida como Insurreição Pernambucana. Uma guerra para expulsar os holandeses do Brasil é uma história muito interessante. Aqui no Rio Grande do Norte, ele andou pelo sertão, inicialmente com os tapuis, então a descrição dele sobre o nosso relevo, sobre os nossos rios, ele cita cinco grandes rios na capitania, a descrição dele de como viviam esses índios, mas quando ele já não estava mais a serviço, como intérprete dos tapunhas, ele vai morar perto de Natal, numa região ali, numa província chamada de Araçá, onde ele tinha um sítio, ali perto da Lagoa de Estremóis, perto das ribeiras do Rio Potengi. No seu livro, O Último Banquete, de Jacó Rabi, traz a história também do assassinato desse personagem que viveu no Rio Grande do Norte. O assassinato dele é um evento fantástico, sobreviveu o inquérito da morte dele, que foi revelado a primeira vez pelo grande historiador Alfredo de Cavalho, onde ele teria sido assassinado na casa de um holandês chamado Dirk Miller, que a brasileirado ficou Rodrigo Muleiro, e que vai dar origem a uma região ali entre São Gonçalo e Natal, chamado Rego Muleiro. Então, muita gente não sabe que esse nome desta localidade, Rego Muleiro, é devido a esse holandês que lá viveram. E foi na casa de Dirk Miller, ou Rodrigo Muleiro, que Rabi foi assassinado, num jantar. Por isso que o título do livro é O Último Jantar de Jacó Rabi, O Último Banquete de Jacó Rabi, porque foi nesse fatídico jantar que ele vai ser assassinado a mando de um ex-comandante do Forte do Reis Magos, na época Castelo Keule, chamado Joris Gassmann. E aí O Último Jantar de Jacó Rabi